Olá, olá meus amigos! Como você está hoje? Como é que você está hoje? Espero que vocês estejam bem, né? Excelente! Já estou com saudade dos meus pequeninos, não é? Quanto será que a gente vai servir? E quando a gente vai poder dar aquele abraço gostoso, né? Nós não sabemos, não é verdade? E enquanto isso, nós vamos continuar com as nossas videoaulas, ok? Hoje nós vamos continuar com os conteúdos que nós estudamos na semana passada, mas aprendendo mais algumas palavrinhas em inglês, ok? Então, vamos começar a nossa aula? Let's go! Vamos lá! Muito bem, meus amiguinhos! Então, nós estamos estudando sobre vegetables and legumes. Então, são os vegetais e os legumes. E então, você comeu durante essa semana vegetables and legumes? Você comeu? Lembra da nossa tarefinha? Que era comer! Isso mesmo! Então, para começarmos a nossa aula, vamos ouvir um pedacinho da musiquinha, ok? Vamos lá! Vamos lá! hmm! Vamos lá. Vamos lá. Depois vocês pedem para o papai ou para a mamãe colocar a musiquinha para vocês, a musiquinha completa. Porque a tia colocou lá no Eclésio, ok? Muito bem. Então, vamos continuar a nossa aula colocando aqui primeiro os vegetables and legumes que nós já aprendemos, começamos a aprender na aula passada, ok? Então, vamos lá. Carrot. Carrot. Cenoura. Tomato. Tomato. Tomate. Potato. Batata. Brócolis. 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 Spinach. Spinach. Espinafre, né? Que deixa você bem forte. Onion. Onion. Cebola. E hoje nós vamos ver aqui, ó. Cucumber. Cucumber. Pepino. Cucumber. Ok? A palavrinha é cucumber. Ok? Garlic. Garlic. Alho. Certo, meus amigos? Então, essas foram as palavrinhas de hoje, certo? Muito bem. Olha só. A tarefinha que vocês vão fazer, sabe qual é? Quando a mamãe for preparar uma salada gostosa, pede pra ela deixar você lavar pelo menos, ok? E fico feliz de vocês estarem realizando essas atividades, certo? Não esqueça de comer bastante salada. Muito bem. Muito bem, meus amiguinhos. Thanks for your attention. Obrigada por sua atenção. Fiquem com Deus e bye bye.